Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. Eu peço a você que relaxe o seu corpo. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes. E ao expirar, solte a musculatura em torno dos olhos, da boca. Solte os ombros, o abdômen, pernas e pés. Com o corpo assim, relaxado, seu psiquismo se tranquiliza, sua mente tem mais foco. Hoje, eu peço a você para lembrar-se de um momento muito alegre na sua vida. Deixe que a sua memória traga para você esse momento alegre. Observe como é que estava o dia. Era de manhã? Era tarde? Era de noite? Como estava a temperatura ambiente? Com quais roupas você estava? Quem estava próximo a você? Observe tudo e deixe agora, vir à tona, a emoção feliz desse momento. A alegria, a segurança, o bem-estar que você sentiu. Tudo isso habita em você. Alguém muito especial vai entrar neste ambiente na sua recordação. É Jesus. É Ele, nosso Mestre querido, orientador de nossas existências. Ele chega, levanta as mãos e de suas mãos de luz brotam raios luminosos que envolvem com muita ternura este seu momento tão especial. Tão especial que o Cristo vai ativar ainda mais a energia desse momento. Você pode até ver na cena a energia de alegria, a energia de bem-estar, a energia de bom ânimo, de confiança, de ternura, brotar das pessoas até dos objetos. Essa energia linda vai ficar ainda mais forte, sedimentada. E parte dela agora vibra na sua direção. Você aí recebe essa energia de segurança, de bom ânimo, de alegria de viver, de bem-estar. E você recebe essa energia e ela envolve você por completo. Agora, você vai inspirar fundo e trazer essa energia para o presente. Ela vai ficar agora muito forte, sempre como um recurso luminoso. No momento que você desejar, você pode alcançá-la. Sinta ela repercutindo no seu peito. Sinta essa energia repercutindo em todos os níveis do seu ser, em todo o seu corpo. Muito bem. Vamos agora desejar que o mundo inteiro possa ser abençoado por Jesus. Que todos os irmãos que aqui habitam, que no planeta realizam o seu processo evolutivo, recebam as energias de alegria do Cristo de Deus. Que eles possam rememorar igualmente os seus momentos de felicidade, momentos nos quais se sentiram bem. E que todos possam sorrir. Que a paz de Jesus habite o seu coração, habite o coração dos seus amores, habite todos os corações do mundo, ativando o sistema imunológico de todos os irmãos, apaziguando as dores e envolvendo todos no abraço de luz. Amém. Legenda Adriana Zanotto